O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 11 O subconsciente como sócio em seu sucesso O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Um longo período de paz, alegria e felicidade pode, portanto, ser chamado de sucesso. A evolução permanente dessas condições é a vida eterna de que Jesus falou. As coisas reais da vida, como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis, vendo o eu mais profundo de cada um. Meditar sobre esses predicados é trazer os tesouros celestiais à nossa mente subconsciente, o local em que nem traça nem ferrugem os consome, e onde ladrões não os desenterram nem roubam. Mateus 6, 20 Vejamos agora quais são as três etapas para alcançar o sucesso. A primeira é descobrir o que você gosta de fazer e fazê-lo. O sucesso depende do prazer que você dispensa ao seu trabalho. Contudo, se você é, por exemplo, um psiquiatra, não lhe basta obter o diploma e pendurá-lo na parede. É preciso manter-se a par de todos os avanços, comparecer às convenções científicas e continuar estudando sempre a mente e seu funcionamento. O psiquiatra bem-sucedido visita todas as clínicas e lê os mais recentes artigos científicos. Em outras palavras, mantém-se sempre informado dos métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano. O psiquiatra e o médico em geral devem ter permanentemente no coração o interesse nos seus pacientes. Alguém poderá dizer, como posso vencer a primeira etapa se não sei o que gostaria de fazer? Neste caso, reze em busca de orientação da seguinte maneira. A infinita inteligência do meu subconsciente revela-me o meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa oração com fé, tranquilidade e sensibilidade, dirigindo às camadas mais profundas da sua mente. Persistindo com fé e confiança, a resposta virá, sobre a forma de um sentimento, uma intuição ou uma tendência em determinada direção. A resposta lhe chegará de maneira clara e tranquila, como uma silenciosa percepção interior. A segunda etapa, ou segundo passo, é especializar-se em algum ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais que qualquer outra pessoa. Por exemplo, se um jovem escolhe a química como profissão, deve concentrar-se em um dos diversos ramos dessa ciência. Deve dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade que escolheu. Deve tornar-se bastante entusiasmado para procurar conhecer tudo o que se sabe sobre o assunto. E, se possível, deve saber mais do que qualquer outra pessoa. O jovem deve tornar-se ardentemente interessado em seu trabalho e deve desejar servir ao mundo. Aquele que é o maior dentre vocês, torna-se vosso servidor. Há uma grande diferença entre esta atitude mental e a da pessoa que deseja apenas obter um meio de vida, ou simplesmente vencer. Vencer na vida não é o verdadeiro sucesso. Os motivos do homem devem ser mais altos, mais nobres, mais altruístas. Devem servir aos outros, para que todos participem dos frutos do seu trabalho. A terceira etapa é a mais importante. Você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar em sucesso apenas para você. Seu desejo não deve ser egoísta. Deve beneficiar a humanidade. Deve-se formar o caminho de um circuito completo. Em outras palavras, sua ideia deve avançar com o propósito de beneficiar ou servir ao mundo. E, dessa forma, voltará a você rapidamente, sempre acrescida. Se a ideia objetiva beneficiar você mesmo exclusivamente, não se forma um círculo ou circuito completo. E você pode sofrer um curto circuito, em que viva sob a forma de limitações ou doença. Subtítulo, a medida do verdadeiro sucesso. Algumas pessoas podem dizer, mas fulano fez uma fortuna vendendo fraudulentamente estoque de gasolina. Um homem pode, aparentemente, alcançar o sucesso por algum tempo. Mas o dinheiro obtido pela fraude, geralmente cria asas e voa para longe. Quando roubamos de outrem, roubamos de nós mesmos. Porque, assim, ficamos em um estado de frustração e limitações que se pode manifestar em nossa saúde, vida íntima ou negócios. Criamos aquilo que pensamos e sentimos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que um homem acumule uma fortuna fraudulentamente, não é bem sucedido na vida. Não há sucesso quando não há paz de espírito. Qual a importância de acumular uma riqueza se não consegue dormir, se é doente ou se possui um complexo de culpa? Conheci em Londres um homem que me contou suas proezas. Fora um batedor profissional de carteiras e, assim, ganhara bastante dinheiro. Possui uma casa na França para passar o verão e vivia na Inglaterra de maneira opulenta. Vivia, porém, com pavor de ser apanhado pela polícia. Sofria de inúmeros distúrbios interiores, o que, sem dúvida, era causado por seu constante medo e profundo complexo de culpa. Sabia que agira erradamente. Esse profundo sentimento de culpa atraía todas as espécies de distúrbios. Então, resolveu entregar-se voluntariamente à polícia e cumpriu uma sentença de prisão. Ao ser libertado, procurou conselhos psicológicos e espirituais e transformou-se em um novo homem. Foi trabalhar e tornou-se um cidadão honesto e respeitador da lei. Descobriu o que gostava de fazer e foi feliz. Uma pessoa bem-sucedida ama seu trabalho e expressa-se plenamente. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas. O homem de sucesso é aquele que possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Muitos dos maiores industriais da atualidade dependem do uso correto de seus subconscientes para alcançar o sucesso nos negócios. Há alguns anos, foi publicado um artigo sobre Flager, um magnata do petróleo. Ele admitia que o segredo do seu sucesso era a habilidade que possuía de ver um projeto em sua forma acabada. Por exemplo, em seu caso, fechava os olhos e imaginava uma grande indústria petrolífera, vendo os trens correndo nos trilhos, ouvindo os apitos das chaminés e sentindo o cheiro da fumaça. Tendo visto e sentido a realização de sua oração, sua mente subconsciente providenciava o atendimento. Se você imagina um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessitar, por meios que ignora, através do poder de operar milagres da sua mente subconsciente. Ao considerar as três etapas para o sucesso, você não deve esquecer o poder fundamental das forças criadoras da sua mente subconsciente. Elas são a energia que sustenta todos os passos na escalada do sucesso. O seu pensamento é criador. O pensamento unido ao sentido torna-se uma fé ou uma crença subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. Mateus 9, 29 O conhecimento da força poderosa que há em você e que é capaz de realizar todos os seus desejos, dá-lhe confiança e um sentimento de paz. Qualquer que seja o seu campo de ação, você deve conhecer as leis do seu subconsciente. Quando você sabe como aplicar os poderes de sua mente e quando se expressa plenamente e aos outros, distribui os seus talentos e está no caminho certo para o verdadeiro sucesso. Se você está total ou parcialmente a serviço de Deus, ele, por sua verdadeira natureza, está com você. E por conseguinte, quem poderá estar contra você? Compreendendo isso, não há poder no céu ou na terra que possa impedi-lo de alcançar o sucesso. Subtítulo Como ele transformou seu sonho em realidade Um artista de cinema contou-me que possuía bem pouca instrução, mas que, quando criança, sonhara que se iria transformar em um artista de cinema de grande sucesso. E quando estava nos campos de pastagens ou levando o gado para o curral, ou mesmo ordenhando as vacas, dizia para si mesmo Vou imaginar constantemente que vejo meu nome em grandes letreiros, luminosos, na entrada de um imenso cinema. Durante anos conservou esse sonho, até que finalmente saiu de casa, obteve trabalhos secundários na indústria cinematográfica e um dia, por fim, viu seu nome em grandes letreiros luminosos à porta de um cinema, como sonhara em menino. Disse-me ele Conheço o poder da imaginação sustentada para conquistar o sucesso. Subtítulo A farmácia dos seus sonhos tornou-se uma realidade Há 30 anos atrás, conheci um jovem farmacêutico que ganhava 40 dólares por semana, mais uma comissão sobre as vendas. Com 25 anos de trabalho, disse-me ele Ganharei uma pensão e me aposentarei. Disse eu a esse jovem Por que você não se torna proprietário de uma farmácia? Saia deste lugar, levante os seus objetivos, tenha um sonho para seus filhos. Talvez seu filho queira ser médico, talvez sua filha queira ser uma grande pianista. Sua resposta foi que não tinha dinheiro para pensar nisso. Começou, no entanto, a despertar para o fato de que podia transformar em realidade tudo aquilo que imaginasse como verdadeiro. O primeiro passo em direção a seu objetivo foi o despertar dos poderes de seu subconsciente, que eu resumidamente apontei em seu benefício. O segundo passo foi a compreensão de que se conseguisse transmitir uma ideia ao seu subconsciente, este poderia transformá-la em realidade. Começou a imaginar que estava em sua própria farmácia. Arrumava mentalmente os frascos, aviava as receitas e via vários empregados na farmácia atendendo os fregueses. Visualizava também uma grande balança. Mentalmente trabalhou naquela farmácia imaginária. Como um bom ator, viveu realmente o papel. Ajo como se eu fosse e eu serei. Esse farmacêutico entregou-se inteiramente ao seu sonho, vivendo e agindo como se possuísse a farmácia. O resultado é bastante interessante. Foi despedido do seu emprego encontrando outro lugar em uma cadeia maior de farmácias. Tornou-se gerente da farmácia e mais tarde gerente distrital da cadeia. Economizou bastante dinheiro em quatro anos para dar de entrada numa farmácia própria. Batizou-a com o nome de Farmácia dos Meus Sonhos. Disse-me ele que era exatamente a farmácia que via em sua imaginação. Tornou-se um homem de sucesso reconhecido em seu campo de ação, sendo feliz por fazer o que apreciava. Subtítulo Usando o Subconsciente nos Negócios Há alguns anos fiz uma conferência sobre os poderes da imaginação e do subconsciente para um grupo de homens de negócios. Nessa conferência, ressaltei como Gothen usava sua imaginação sabiamente quando se defrontava com as dificuldades e apuros que tinha. Seus biógrafos afirmam que costumavam passar muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Fato sabido que seu hábito era imaginar um de seus amigos sentado na cadeira à sua frente, dando-lhe as respostas certas. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava seu amigo dando a resposta certa ou apropriada, acompanhada dos gestos usuais e no seu tom de voz, fazendo toda a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Um dos homens presentes a essa conferência era um jovem corretor de títulos. Ele resolveu adotar a técnica de Gothen. Começou a ter conversas mentais e imaginárias com um banqueiro multimilionário, amigo seu, que costumava cumprimentá-lo por seu julgamento firme e sensato, comprando sempre os títulos certos. Costumava dramatizar essa conversa imaginária até ser fixada psicologicamente como uma forma de crença em sua mente. A fala interior e a imaginação controlada desse corretor certamente se ajustavam ao seu objetivo, que era o de fazer bons investimentos para os seus clientes. O seu principal propósito na vida era ganhar dinheiro para os seus clientes e fazê-los prosperar financeiramente com seus conselhos inteligentes. Ele ainda usa o seu subconsciente nos negócios e é hoje um homem que alcançou um brilhante sucesso em seu setor. Subtítulo Um rapaz de 16 anos que estava no ginásio disse-me certa vez Minhas notas são muito ruins, minha memória é péssima, não sei o que há comigo. Descobri que a única coisa de errado que havia com esse rapaz era sua atitude de indiferença e mesmo ressentimento contra alguns de seus professores e colegas. Ensinei-lhe como usar sua mente subconsciente e como ser bem sucedido nos estudos. Ele começou a afirmar certas verdades várias vezes ao dia, especialmente pouco antes de dormir à noite e logo depois de acordar pela manhã. São estas as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente. Sua afirmação era a seguinte Meu subconsciente é um depósito da memória. Retém tudo o que leio e ouço dos meus professores. Possuo uma memória perfeita e a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me constantemente aquilo de que necessito saber para os exames, quer sejam escritos ou orais. Irradio simpatia e boa vontade para todos os meus professores e colegas. Desejo sinceramente que obtenham todo o sucesso e todas as boas coisas da vida. Esse rapaz está agora gozando de uma liberdade que jamais tivera. Recebe sempre ótimas notas. Constantemente imagina os professores e sua mãe cumprimentando-o pelo sucesso dos estudos. Subtítulo Como tornar-se bem-sucedido em negócios de compra e venda Nos negócios de compra e venda, lembre-se sempre de que sua mente consciente é a chave de ignição e a sua mente subconsciente é o motor. Você deve ligar o motor para permitir que ele desempenhe o seu trabalho. Sua mente consciente é o dínamo que desperta o poder de sua mente subconsciente. O primeiro passo na transmissão de seu desejo, ideia ou imagem claramente definida sua mente subconsciente é relaxar-se, imobilizar a atenção e manter-se totalmente tranquilo. Essa atitude de paz e descontração da mente impede que assuntos externos e falsas ideias interfiram com a absorção mental de seu ideal. Além disso, na atitude mental de paz, passividade e receptividade, todo o esforço é reduzido ao mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que você deseja. Você, por exemplo, deseja comprar uma casa? Afirmando então A infinita inteligência do meu subconsciente é onisciente. Revela-me agora qual é a casa ideal. Uma casa bem central, um bairro ótimo, atendendo a todas as minhas exigências e também dentro das minhas possibilidades. Agora vou transmitir meu pedido ao meu subconsciente e sei que ele reagirá de acordo com a natureza do meu pedido. Faça esse pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que um fazendeiro planta uma semente no chão, confiando implicitamente nas leis da germinação. A resposta à sua oração pode vir através de um anúncio no jornal, através de um amigo, ou você pode ser guiado diretamente a uma determinada casa, que é exatamente a mesma que você está procurando. Há muitas maneiras pelas quais sua oração pode ser atendida. O principal conhecimento no qual você deve ter confiança é que a resposta sempre vem, desde que confie no trabalho da sua mente subconsciente. Você pode também desejar vender uma casa, um terreno ou qualquer outra espécie de propriedade. Em conversa particular com corretores de imóveis, contei-lhes como vendi minha casa na Avenida Orlando, em Los Angeles. Muitos passaram a aplicar a técnica que usei então, alcançando resultados rápidos e notáveis. Coloquei uma placa no jardim em frente à minha casa com os seguintes dizeres. Há a venda pelo proprietário. Na mesma noite, quando fui deitar-me, disse para mim mesmo. Suponho que consiga vender uma casa. O que iria fazer? Respondi à pergunta com as seguintes palavras. Minha primeira providência seria arrancar a placa do chão, colocá-la em meu ombro, levá-la para a garagem e atirá-la no chão, dizendo com bom humor. Não preciso mais de você. Senti uma grande satisfação interior, compreendendo o que acabara de acontecer. No dia seguinte, um homem deu-me um sinal de mil dólares e disse-me. Tire essa placa, pois o negócio já está fechado. Imediatamente, arranquei a tabuleta e levei-a para a garagem. A ação externa desenvolveu-se como a ação interna. Não há nada de novo nessa história. Tal como é por fora, assim é por dentro, significando que a imagem de seu subconsciente se manifestará na sua vida objetiva. O exterior reflete o interior. A ação externa é a consequência da ação interna. Outro método bastante popular na venda de casas, terrenos e outras espécies de propriedades são afirmar em tom vagaroso e tranquilo, impregnado de sentimento, o seguinte. A infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa, que a deseja e nela vai prosperar. Esse comprador me vai ser enviado pela inteligência criadora do meu subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode ver diversas outras casas, mas a minha é a única que deseja e comprará, pois é guiado pela infinita inteligência que há dentro dele. Sei que o comprador é a pessoa certa, que esta é a ocasião certa e que o preço é o justo. Tudo está conforme. As correntes profundas da minha mente subconsciente estão agora em funcionamento, fazendo o que preciso para que nos encontremos em divina ordem. E sei que assim acontecerá. Lembre-se sempre de que aquilo que você está procurando também está à sua procura, e que sempre que você tiver uma casa para vender, haverá uma pessoa querendo o que você está oferecendo. Utilizando os poderes do seu subconsciente de forma correta, você liberta a sua mente de todo o senso de competição e ansiedade ao comprar ou vender qualquer propriedade. Subtítulo Como ela obteve o que desejava Conheço uma moça que comparece regularmente às minhas conferências e aulas. Para isso, tem de pegar três ônibus, gastando uma hora e meia no percurso. Em uma conferência, expliquei como um jovem que necessitava de um automóvel para trabalhar conseguiu receber um. Ela foi para casa e experimentou o que eu indicar em minha conferência. Pouco depois, mandou-me a carta que transcreva a seguir, com a sua permissão narrando a aplicação que fez o seu método. Caro Dr. Murphy, vou contar-lhe como consegui ganhar um Cadillac. Desejava um para comparecer regularmente às suas conferências. Em minha imaginação, agi de forma idêntica a que agiria se realmente fosse comprar um carro. Fui à loja e o vendedor levou-me para dar uma volta. Dirigi também o carro por algumas quadras. Afirmei repetidamente depois que o Cadillac me pertencia. Mantive a imagem mental de entrar no carro, dirigí-lo, senti-lhe o estofamento e etc., por cerca de duas semanas. Na última semana, fui à sua conferência dirigindo o meu próprio Cadillac. Um tio meu morreu e deixou-me seu Cadillac e o resto dos seus bens. Subtítulo Uma técnica de sucesso utilizada por muitos homens de negócios e empresários eminentes. Há muitos eminentes homens de negócios que usam o termo abstrato sucesso, repetindo insistentemente várias vezes por dia, até chegarem à conclusão de que o sucesso lhes pertence. Sabem que a ideia do sucesso contém todos os elementos essenciais ao sucesso. Da mesma forma, você deve começar agora a repetir para si próprio a palavra sucesso, com fé e convicção. O seu subconsciente aceitará como verdade sua e você ficará sobre o impulso de uma compulsão subconsciente para ser bem-sucedido. Você será compelido a expressar suas crenças subjetivas, impressões e convicções. O que o sucesso significa para você? Sem dúvida, você deseja ser bem-sucedido na sua vida íntima e nas relações com as outras pessoas. Deseja destacar-se na profissão ou trabalho que escolheu. Deseja possuir uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver, com conforto e felicidade. Deseja ser bem-sucedido nas orações de sua vida e em seus contatos com os poderes do subconsciente. Você também é um homem de negócios, pois está no negócio da vida. Torne-se um homem de negócios bem-sucedido, imaginando-se fazendo o que anseia fazer e possuindo o que anseia possuir. Torne-se imaginativo. Participe mentalmente da realidade, um estado de sucesso. Faça disso um hábito. Vá dormir sentindo-se bem-sucedido todas as noites. Sinta-se inteiramente satisfeito e conseguirá finalmente implantar a ideia do sucesso em sua mente subconsciente. Convença-se de que nasceu para ter sucesso e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. Agora, alguns pontos principais sobre esse capítulo. Ponto 1 O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Quando você está em paz, feliz, alegre e fazendo o que gosta de fazer, então terá alcançado o sucesso. Ponto 2 Descubra o que gosta de fazer e faça-o. Se não sabe, peça orientação e esta virá. Ponto 3 Especialize-se em um setor determinado e procure conhecer mais sobre ele que qualquer outra pessoa. Ponto 4 Um homem bem-sucedido não é egoísta. Seu principal desejo na vida é servir à humanidade. Ponto 5 Não há sucesso verdadeiro sem paz de espírito. Ponto 6 Um homem bem-sucedido possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Ponto 7 Se você imaginar um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessita para realizá-lo pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Ponto 8 Seu pensamento unido ao sentimento torna-se uma fé subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. Ponto 9 O poder da imaginação mantida estimula o poder de operar milagres do seu subconsciente. Ponto 10 Se você está procurando promoção em seu trabalho, imagine seu patrão, chefe ou pessoa querida cumprimentando-o por sua promoção. Faça a cena tão real e vívida quanto possível. Ouça a voz, os gestos. Sinta inteiramente a realidade do que está acontecendo. Continue a fazer assim com frequência e através da ocupação permanente da sua mente, acabará experimentando a alegria de ter sua oração atendida. Ponto 11 Seu subconsciente é um depósito de memória. Para possuir uma memória perfeita, afirme frequentemente A infinita inteligência do meu subconsciente revela-me tudo aquilo de que necessito saber em todas as ocasiões e em qualquer lugar. Ponto 12 Se você deseja vender uma casa ou outra espécie de propriedade, afirme em voz tranquila e impregnada de sentimento. A infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa ou propriedade. É quem realmente a deseja comprar e nela vai prosperar. Mantenha a consciência disso e as correntes profundas do seu subconsciente farão com que se transforme em realidade. Ponto 13 A ideia do sucesso contém todos os elementos do sucesso. Repita a palavra sucesso para si mesmo frequentemente, com fé e convicção, e ficará sobre uma compulsão subconsciente para o sucesso. Fim do capítulo 11 Fim do capítulo 11